Não se morre de saudade Nem morro nesta ansiedade De viver morrendo em ti Nem morro nesta ansiedade De viver morrendo em ti Não sou a flor que tu beijas Nem o Deus das tuas preces Não sou a flor que tu beijas Nem o Deus das tuas preces Não serei o que desejas Mas sou mais tu que mereces Não serei o que desejas Mas sou mais tu que mereces No banco verde da esperança Estou sentado à tua espera No banco verde da esperança Estou sentado à tua espera Continuo a ser criança No meu jardim de quimera Continuo a ser criança No meu jardim de quimera Sou pausa do teu recreio Sou brinquedo quebrado Sou pausa do teu recreio Sou brinquedo quebrado És o livro que não leio Porque está sempre fechado És o livro que não leio Porque está sempre fechado Traz a bola Traz a bola e vem brincar Traz o arco e vem correr Traz a bola e vem brincar Traz o arco e vem correr Traz a corda e vem saltar Meu amor, por aí eu te ver Traz a corda e vem saltar Meu amor, por aí eu te ver Traz a corda e vem saltar 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 Traz a corda e vem saltar